Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou Maria e eu vou fazer um vídeo que é um vídeo muito legal pra vocês. Vídeo novo, galera! É isso aí, galera. Eu vim fazer aqui um vídeo muito engraçado. Isso aí, Flo. O vídeo hoje nós já fizemos lá no canal da Valentina, né, Flo? E hoje a Flo trouxe duas amiguinhas aqui pra fazer esse vídeo novamente. O pessoal gostou bem desse vídeo, né, Flo? Sim. É um vídeo bem engraçado. Qual é o vídeo, Flo? Vai, fala pra gente. A gente tem aqui algumas tintas. Pessoal, acho que já sabem, cara. E nada a gente tem a sua cor. E é mesmo. Esse vídeo é o seguinte, gente. Nós vamos nos maquiar com a cor do M&M. Isso aí, gelas. Com a cor do M&M. E no final, o pessoal vai ter que deixar nos comentários, né, Flo? Quem foi que fez a maquiagem mais interessante? Porque bonita não vai ficar, né, Flo? Bonita não vai ficar. A maquiagem mais interessante, mais engraçada, mais criativa, né? O pessoal tem que deixar aqui nos comentários. E o que o pessoal tem que fazer também, filha, nesse vídeo? Deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho. Por quê? Por quê? Por quê? Porque toda semana tem vídeo pra vocês. Isso aí, gente. Nós vamos voltar com tudo nos vídeos, né, Flo? A gente tinha dado uma pausada aqui bonita nesses vídeos do canal. Mas vamos prometer pra galera, né, Flo? Sim. Que a gente vai voltar com tudo, fazendo os vídeos. Mas, gente, ó, deixa o like aí, porque é muito importante esse like, né, Flo? E agora vamos apresentar as convidadas de hoje, Flo? Quem é? Quem é? A Mayra. A Mayra. Mayra, a condição você tá aí, Mayra? Nossa. Nossa, ela já é grande, hein, Flo? Caramba! Mara, Mayra, olha, eu acho que ela vai ter muita criatividade pra fazer essa maquiagem de hoje, né? Vamos ver. E a próxima convidada é... A Dandara. A Dandara, amiguinha da flor também. E aí, Dandara, vai ter criatividade aí nessa pintura no rosto? Vamos começar o vídeo? Vídeo! Alguns momentos depois... Prontinho, gente, agora vamos... Gente, qual a primeira coisa que a gente faz numa maquiagem? Base. Base. Base, isso aí, uma base. Então, faremos primeiro o sorteio para a cor da base. Cada um mostre a sua cor por a câmera. Amarela. Azul. Vamos lá. Cada um tem... E vou ir a Mayra. E eu vou virar o churé. O que? 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 Finalizou? Tá, tá bom. Tá um ótimo. Vocês estão lindas, gente. Não, mas que... Que lindo, cara. Vamos, então, gente, para o corretivo. Vamos botar ali a mãozinha. E a cor aqui. Bora, bora. De olhos fechados, a cor para o corretivo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o seu, Maria. E comeu, amigas. Alguns momentos depois... Estão lindas, gente. Agora, depois do corretivo, temos o... Contorno. Contorno. Vocês estão muito afiadas, hein? Vamos lá. Quem pegar o marrom vai pintar de preto. É verdade, gente. Esqueci de falar, porque a gente não achou a cor marrom, tá? Então, quem pegar o marrom aí nessa história vai ter que pintar de preto. Qual o que? É preto. Preto. Você é vermelho. Eu não sei que vou pegar já a minha conta aí. Colocionada nela. Ela tirou um vento e não tirou uma vez. Agora, eu tirei no arrompão. Então, vamos lá. Vocês duas vão ter que fazer o contorno de preto. E a Mayra vai ter que fazer o contorno de vermelho. Nossa, a flota tá parecendo aquela menina do Avatar. É verdade. É verdade. Nossa, a Mayra. Eu não sei o que ela tá fazendo. Vocês estão mais bonitas do que vocês são. Vocês são. Todas prontas. Temos aqui... Temos aqui... Temos aqui... Temos aqui... A Fiona. A Fiona só me mandou. Gente, vocês estão maravilhosos. É, obrigada, mamãe. A primeira menina que falou que eu tô maravilhosa. Sério. Sério. Vamos lá. Mãozinha no potinho para sombra. Olhos fechados. Já foi. Já foi. Pega. Vermelho. Você não. Senão vai ficar muito verde. Pega muito verde. Gente, vocês estão parecendo uns monstrinhos. Peraí. Peraí. Gente, gente, olha só. Vamos logo pedir para o pessoal escrever aqui nos comentários quem é a melhor make. Quem está com a melhor make. Maria Flor. Dandara. Oh, Mayra. Gente, agora. Blushy. Vamos lá. Vamos. Mãozinha no potinho para o blush. Olhos fechados. Olhos fechados. Mayra, fecha o olho. Tá bom. Vermelho. Eita. Todo mundo de vermelho. Tá bom. 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 Todas de blush. Ok. Eu vou filmar uma por uma. Vai, Dandara. Deixa eu ver seu blush. Vira. Isso. Maria. Vai, Maria. Muito bem. Vai. Vai, Mayra. Agora, gente. O último detalhe dessa make. O que seria? O que é a última coisa da make? Batom. Arrasaram. Então, vamos lá. Mãozinha no pote. Laranja. Azul não. Não, vocês duas não. Agora vocês duas. Olhos fechados. Vai. Olhos fechados, Mayra. Azul, amarelo, Flor. Tá bom. Vamos lá, gente. Não foi. Isso aí. Prontinho, gente. Elas são muito maravilhosas. Aham. Sim. Agora, gente. Pra completar, elas ainda querem mais, né? A Maria. Falamos que era o último detalhe dessa make. Os cílios. Faltou? A sobrancelha. Cílios eu não vou ficar muito. Não, cílios... É. A gente pode fazer o seguinte. O gatinho e a sobrancelha. O gatinho e a sobrancelha pode ser da mesma cor. Pode ser? Pode. Ah, pode ser a gatinha do olho e a sobrancelha. É, o gatinho e o... Então, fechou. Vamos lá. Vamos tirar agora a última cor para o gatinho, que a Flora adora gatinho. Pode ser azul, porque tua maquiagem tá vermelho. A sobrancelha é preta e o gatinho é preto. Ah, Nudas. Tá bom. Então, vamos lá. Eita, batata. Eu quero ser batata. Gente, agora, o que que acontece? O que que sobrou aqui de mais gostoso nessa mesa? O M&M. O M&M. Boa, Duda. Não, não. Tira a mão. Tira a mão. Quem vai ficar com todo esse M&M? Não sei. Quem tiver a coragem de ir lá fora, andar no condomínio. Vamos lá. Vamos lá, que eu quero ver vocês andando assim no condomínio. Hoje tá tendo festa no condomínio, gente. Vocês têm certeza que vocês vão... Ai, meu Deus. Tudo pelo M&M, gente. Não. Vai, Vatá. Passar assim, como se nada tivesse acontecido. Olha, vocês estão de parabéns, hein? Corajosas. Olha, voltamos aqui na sala. Vocês tiveram coragem, né? As três. Então, as três vão ter que dividir o potinho. É, na verdade, o ideal seria vocês irem na rua, né? Fazer isso. Ai, eu quero. Eu queria. Eu queria. Vamos, bora. Não. Bora. Mãe, pega, chega no carro. Outro dia. Outro dia. Se a gente tiver muito like, né, Flô? A gente volta. A gente volta com outro vídeo bem bacana, vocês pagando o mico na rua. Então, gente, quantos likes vocês querem nesse vídeo? Três mil likes. Isso aí. Se vocês deixarem três mil likes pra gente, nós vamos fazer outros vídeos com essa galerinha aqui, ó. Pagando o mico lá na rua, né? Gostaram do vídeo, meninas? Sim! Minha galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like, like, like. Se inscreve no canal, deixe o like, aperta o sininho. E talvez eu vou ter vídeo pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Fui! Quero ver o meu canal. E deixa o like. Fui!